O que me interessa é o que as outras dizem sobre mim Nesse momento agora és tu A mensagem é que era o love Não dá pra sumir Abraça-me e fecha os olhos Baby, tu sabes que eu preciso do teu apoio Não me faças de parte, sabes que não sou salói Sabendo-lhe tudo o que tenho em ti, eu ponho Se não respondes para os mensagens, não é por mal Estou contigo, não estou com mais ninguém e a ti sou real Se não te ligo, quando estás sozinho, não é por mal Estou a tentar fazer com algum som, ouvir o universal Tentei, mas não dá para assumir Não dá para explicar o que eu estava a sentir Sei que a vida anda, mas não estamos a vir Vai estar lá comigo ou quando eu fali Não sei, não me interessa, não quero saber Interessa o momento do que estamos a viver Tu me motivas, me fazes crescer É isso que os outros não conseguem ver Não quero mais estar contigo, mas não dá para assumir Traz um contra-deia, não dá para prosseguir Com os olhos ao meu lado, só te quero a sorrir A culpa não é boa, mas não dá para assumir A todos Estás comigo, és a minha cara um bocado Estou te frutas comigo no momento da verdade Nunca te me tive e só viste sinceridade Tu sabes que aqui há reciprocidade Quando olho para as outras, não vejo vontade O nosso bambu é mais do que amizade Tu és minha gangsta, shorty, get a love Também nessa vibe de 69 Não existe outro e também nunca houve Mas mesmo assim tu ainda queres que eu te prove Faz-me uma massagem, bonga, fica soft Que se eu deixo juntos, vivemos em off O que nós temos, eu guardo em no cofre E é isso que eu mostro em cada estrofe Tu és para mim tudo aquilo que elas nunca foram O meu coração chamou casa, mas elas aqui não moram A mãe de niggas te desejam, mas amigo tu me ofereces Não te vou mentir, já tive várias mulheres Só peço que não me deixe, digas o que tu queres Talvez eu possa fazer o que eu sugere Eu só penso, tu me veneces E de mim tu tens o que quiseres Eu quero estar contigo, mas não dá pra assumir Relação contra a teia, não dá pra prosseguir Não chores ao meu lado, só te quero sorrir A culpa não é tua, mas não dá pra assumir Eu quero estar contigo, mas não dá pra assumir